Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho apresentar a minha Glam Box, que agora é glam, né? Demais! Gente, olha, eu tirei o plastiquinho da caixinha, né? Pra gente adiantar. Vocês não têm ideia, é a caixinha mais linda que eu já recebi desde que eu comecei a assinar. Eu tô apaixonada! Meu Deus, que lindo! Deixa eu jogar aqui a caixinha de papelão. Gente, olha que coisa mais linda! Esse mês o tema é pets. Olha que coisa mais linda! Gente, eu sou apaixonada por animais, então eu tô encantada! Que coisa mais linda! Olha aqui atrás! É uma patinha e os ossinhos. Nossa, essa caixinha aqui eu vou deixar ela guardada assim com muito carinho, porque ela é muito linda, tô apaixonada! E vamos ver então o que tem dentro, gente. Essa caixinha chegou hoje na hora do almoço e eu tô muito curiosa pra ver o que tem dentro, porque só a estampa já me deixou apaixonada. Então vamos lá! Vamos ver o que tem aqui. Vamos pegar... Ah, gente, tem bastante coisa. Vou pegar aqui aleatório, tá? Ó, veio aqui... Ó, essa embalagem aqui fechadinha, eu imagino que seja alguma coisa de maquiagem. Deixa eu abrir aqui rapidinho, gente. Deixa eu pegar a tesourinha aqui, senão eu já corto com a boca, né? E não pode, senão eu estrago os dentes. Deixa eu cortar aqui rapidinho. Gente, eu sou muito curiosa, quando chega do unbox, eu fico assim, me segurando pra não abrir, mas eu não abro. Veio bem embalado. Ah, é um blush! Olha só! Que coisa linda! Veio bem embaladinha com plástico bolha e veio uma fita também pra não abrir. ver... Ai, que lindo! Ai, gente, ele deu uma... Saiu um pouquinho, mas não tem problema. Nossa, que lindo! Tá vendo? Ele tem umas partículas de brilho. Essa é a cor de blush que eu mais gosto, que é tipo um pêssego, sabe? Deixa eu passar aqui pra ver se dá pra enxergar, gente. Ó, não sei se vocês conseguem enxergar. Ele tem umas partículazinhas de brilho, ó. Amei, amei, amei. É a cor de blush que eu mais gosto, que é um pêssego. Deixa eu ver se tem nome aqui. É strawberry, gente. Ah, tava aqui na frente, ó, o nome. Strawberry. Essa cor aqui, amei, amei. Vamos ver. Tô deixando aqui, né? Pra vocês... Vai ficar aqui, pra vocês irem vendo. Veio também, gente, um... Um sérum. Esse aqui é um detox facial dessa marca Burble's Beauty. Nossa, que legal! O meu sérum que eu... O meu detox, né? Sérum detox que eu mostrei até nos... Usado da semana, que é da Max Love. Ele tá nos finalmentes e agora eles me mandaram um sérum de detox. Amei. sérum facial detox. É... Ah, já tá tudo em inglês aqui. Não vai não, hein? Tem aqui uma descrição em português, mas eu não vou ler agora pra gente não perder tempo. Mas é um sérum detox, tá? E vou usar e depois eu trago nos usadinhos da semana com mais tempo. Gente, o próximo produto é um que eu uso muito, 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 muito. Eu tô alternando entre três. Então, cada semana eu uso um pra pele não acostumar, né? E agora veio outra aqui, que é uma água micelar dessa marca Zipora. Nunca usei, mas eu vejo bastante pessoal falando, né? Dessa marca. É uma água micelar de 120 ml. Ela é 5 em 1. Tem ácido hialurônico. Ela hidrata, ó, hidrata, tonifica, suaviza, higieniza e reequilibra. Tá? Então, eu vou usar e aí depois eu venho trazer certinho nos usadinhos da semana. Gente, veio uma coisa aqui que eu amo, que é esmalte. É o terceiro mês seguido que a Glambox envia esmalte e eu amo, ó. É um esmalte aqui da Vult, ó, da Lexa. Ele é efeito gel e é um lilás muito lindo, gente. Eu amo essa cor aqui. Ele chama... Deixa eu procurar aqui, gente. Eu não tô enxergando. Ó, a validade é pra 5, mês 5 de 2025. Apesar que esmalte, gente, eu não ligo muito pra validade, não, porque eu passo a base, né? Nunca tive problema. Eu uso esmalte vencido, nunca tive problema. É... Top Hit. Gente, não consegui achar o nome, mas é um lilás lindo, tá? Pode eu tentar... Ah, eu vou fazer sujeira, gente. Queria mostrar aqui no, ó, no pincelzinho. É um lilás. Eu amo... Ai, já fiz sujeira, gente. Ai, já fiz sujeira. Peraí, deixa eu tentar. Ah, depois eu limpo. Fiz, caiu uma gotinha, né? Eu sendo eu, né? Veio o que mais, gente? Veio um produto aqui de cabelo, que é um shampoo antifreeze da marca Jacques Janine, No More Freeze. No More Freeze. Ele vem 50ml e ele promete 24 horas de disciplina e proteção térmica. Essas embalagenzinhas aqui é boa pra... Ah, ele veio um pouquinho aberto, mas não derramou, não. Quase, quase. Acho que ele se rosqueou, mas não derramou, não. Ó, e eu, talvez, eu até guarde essa embalagem, gente. Ah, ele é o adesivo, ó. Eu acho que eu vou guardar essa embalagenzinha, tirar o adesivo, depois eu aproveito pra colocar outra coisa aqui dentro, tipo um shampoo, um condicionador, né? Pra quando vai viajar. Ah, veio também o condicionador. Não tinha me atentado. Ai, que belezinha. Então, dá pra guardar as duas embalagens. Quando for viajar, coloca shampoo e condicionador. Então, veio o shampoo e o condicionador dessa marca Jacques Janine, No More Freeze, né? Ele vai ajudar a diminuir o freeze. E pra fechar, gente, veio aqui um creminho de pés, tá? Eu recebi um desse, acho que mês retrasado, mas eu uso bastante creminho de pés, então nunca é demais, tá? É uma cera restauradora para os pés dessa marca Harmonize. Eu não conheço, tá? Ele tem ureia sintética e óleo de cravo. Deixa eu tentar abrir aqui pra ver. Ai, que delícia, gente! Cheirinho de cravo, amo! Nossa, dá água na boca. Gente, tem cheiro de canjique e arroz doce, ó. Ele é bem consistente, ó. E agora no inverno os pés ficam bem ressecados, né? E é bom a gente cuidar bastante dos nossos pés. Então, gostei bastante. Gente, deixa eu colocar aqui o meu blush aqui em cima. Eu tava precisando mesmo de um blush avulso porque eu tenho paleta, uma paleta enorme da Boticário e às vezes eu quero levar pra uma viagem e não dá. Então, é bom ter esses pequenininhos, né? Gente, enfim, amei a minha Glambox de maio. Essa caixinha é a coisa mais linda desse mundo, que é a Pets. Deixa eu pôr aqui atrás, ó. Deixa eu tentar deixar ela aqui. Ai, gente do céu! Começou estabanada. Queria deixar ela aqui atrás, ó, pra ficar bonitinha. Enfim, essa caixinha linda, que é a Pets, que é a caixinha que eu mais amei desde que eu comecei a assinar a Glambox. E esses são os produtos que veio, produtos de skincare, esmalte que eu amo, de pé, de make, de cabelo. Gente, amei, amei, amei essa caixinha Glam, ó, nota 10, tá? Tá? Aprovada. E aí, gente, quem assina, o que que veio na Glam de vocês? Se vocês gostaram desses produtinhos aqui? Ah, outra coisa! Gente, quem quer assinar, quem tem curiosidade de assinar, vou deixar o meu cupom aqui e o link que direciona vocês já direto. Direcionou direto, tá redundando, gente. Já direciona vocês lá no site e vocês vão olhar certinho quais são os descontos, né, que mais interessam e a modalidade de assinatura. Tem a mensal, a semestral e a anual. Volto a falar, eu fiz a anual porque o desconto é maior, então vale muito a pena. E além do desconto, gente, tem também presente que a gente recebe quando começa a assinar a Glam, tá? Gente, então deixa aqui nos comentários, deixa o joinha e quem não for inscrito, se inscreva. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.